Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Nery Barros. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A professora Nery tem graduação em História pela Universidade de São Paulo, depois ela seguiu também no doutoramento, fez um estágio também na França, na área de História Medieval, que é uma das suas especialidades. Ela já esteve no nosso programa falando sobre a História Medieval em nós. E ela também trabalha com outras questões ligadas ao ensino. E ela coordena na Unicamp um programa muito importante, que é o programa Bibi, na área de História. Então, eu gostaria de começar, professora, perguntando o que é o PIBID, porque é uma sigla, como toda sigla é sempre algo misterioso. Primeiro nos fale o que é esse PIBID, e aí especificamente dentro da história. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa da CAPES e no MEC, que tem como objetivo fomentar ações para a melhoria da formação dos licenciandos do país. Então, todos aqueles profissionais em preparação que vão atuar como professores. É um programa muito interessante, porque a CAPES sempre atuou no incentivo ao ensino superior, e agora ela está tentando fazer uma interface com a escola, que é uma ação fundamental, do meu ponto de vista, e é um projeto bastante interessante, eu acredito bastante no projeto. E a Unicamp é uma das universidades que integra os PIBIDs que existem pelo país. É um projeto muito grande, e ele teve um sucesso bastante significativo até o momento. Hoje, no país inteiro, existem cerca de 70 mil bolsistas. Apenas na Unicamp, o projeto Unicamp do PIBID tem 14 licenciaturas envolvidas. Ao todo, somos 24. E acontece de, às vezes, o projeto terminar, e aí ele fica um tempo parado, e vem uma outra proposta, mas hoje são 14 projetos ativos, e o projeto de história, o subprojeto, como nós dissemos, é um dos que integram o projeto PIBID. O PIBID da Unicamp hoje é coordenado pelo professor Guilherme do Val Toledo, e é auxiliado pela professora Eliana Ayub e a professora Eliane Prosdóssimo. Então, significa, em termos mais gerais, que faz parte daquela preocupação do Ministério da Educação e da CAPES, desses órgãos que ajudam a organizar o sistema de ensino no Brasil, no sentido de fazer com que a universidade tenha maior inserção profissional, produza profissionais mais bem qualificados, e, especificamente, com relação a professores, para formar professores que possam atuar na rede. Isso é uma grande novidade, como a professora mencionou, porque significa que não só ciência pura, não só pesquisa, mas também há aplicação nesse âmbito das licenciaturas, no âmbito da formação do professor. Muito importante para, digamos assim, a melhoria da qualidade do ensino, no ensino fundamental e médio. Agora, dentro disso, então, estabelecido, quebrado o mistério do PIBID, sabendo, então, do que se trata, nós podemos chegar à especificidade da história da Unicamp dentro desse quadro. Eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre como foi pensado esse subprojeto de história na Unicamp. Como o objetivo do subprojeto é permitir que o aluno formado na Unicamp chegue na sala de aula mais preparado para a docência? Porque por muito tempo se acreditou que o professor se forma professor na sala de aula, e isso acaba se transformando um prejuízo para o aluno e um prejuízo para o professor, que tem uma série de dificuldades a partir... Quer dizer, se forma na sala de aula, quer dizer, ele indo lá e falar com os alunos sem ter feito um tratamento prévio adequado, é isso? Exatamente, sem ter discutido como dar um tratamento didático-pedagógico específico para o material de história. Porque a formação didática-pedagógica eles têm na faculdade de educação. O que eles não tinham e o PIBID quer promover é que o aluno tenha uma formação didática-pedagógica específica para o conteúdo, que ele já chegue na escola tendo algumas estratégias de aplicação daquele conteúdo e a adaptabilidade daquele conteúdo a diferentes faixas etárias. Então a gente entra nesse aspecto que é promover uma série de ações práticas que ajudam a transformar essa formação que antes acontecia na sala de aula numa formação ainda no período da licenciatura. E no caso aí, como é que... Quer dizer, os alunos são os licenciandos em história, assim como os outros 13 cursos, que são 14, que são os licenciandos da Unicamp, que são os alunos do curso. E como é que se constitui o corpo docente desse... Como é que se organiza? É, na verdade, são dois coordenadores. Eu e a professora Josiane Sirazoli, que também é coordenadora comigo do projeto de história. As nossas ações são coordenadas por nós aqui na Unicamp e nós também coordenamos outras ações que se realizam na escola. Então a gente tem que imaginar que o PIBID é uma espécie de estágio mais elaborado e mais exigente. Então nós temos na escola um professor supervisor, então nós temos convênio com várias escolas. Esse professor supervisor recebe todas as semanas os PIBIDianos na sua sala de aula, dois, três no máximo por sala de aula. Lá ele assiste a atividade que o professor está aplicando durante todo o semestre e enquanto ele assiste as aulas lá, ele planeja aqui na Unicamp algumas intervenções rápidas de 20 minutos na sala de aula. Essas intervenções nós tentamos fazer com que elas sejam motivadoras, que elas sejam interessantes para os alunos e que ao mesmo tempo elas levem novidades para o professor na escola. E elas são discutidas durante algumas semanas também com o professor na escola, que vai dizer para o aluno se aquele material que ele imaginou é adequado para aquela faixa etária, se ele realmente fez um planejamento adequado da oportunidade daquele material naquele momento. Então há uma série de informações, tanto da prática escolar quanto do conhecimento de conteúdos novos, da sua adaptabilidade, aquela turma, a faixa etária, etc., que vão sendo aprimorados ao longo de um certo, de algumas semanas, até a aplicação. A atividade é aplicada em sala de aula, nós chamamos de atividade de performance, porque na verdade não é uma aula, é um momento em que ele vai aplicar uma atividade que procura ser especial e depois que aquela atividade é aplicada, ela é rediscutida, ela é avaliada tanto pelo professor que assistiu a aplicação, quanto por nós e pelo grupo todo de pebidianos, hoje nós somos 33, são 33 bolsistas e mais os dois coordenadores. Quer dizer, são 33 bolsistas, são os alunos? São os alunos? Os nossos alunos aqui da Unicamp, do curso de História são 33. E essas bolsas, elas são da universidade ou como é que funciona isso? Não, as bolsas são da CAPES para o projeto e o projeto está alocado na Proreitoria de Graduação. Mas são bolsas do governo federal, então, da CAPES? Sim, são bolsas do governo federal. Ótimo. E no caso, então... Inclusive é importante dizer que o professor na escola também recebe uma bolsa, então ele tem um incentivo especial, é por isso que eu digo que é um processo muito, assim, em termos ideais, muito próximo do que seria o estágio, mas ele tem vários elementos motivadores, porque o professor podendo receber uma bolsa, ele pode abrir mão de certas horas de atividade em sala para poder atender esses professores que vão depois receber esses alunos. E aí, no caso, a professora mencionou que são 33 no momento, nesse momento, 2015. Então, a pergunta que eu faria é assim, quanto tempo a pessoa fica nessa situação? Ela vai vendo um... porque são 33, mas assim, por quanto fica um ano? Como é que funciona isso? Não há um tempo obrigatório. Essa é uma parte bastante interessante, que eu acho que a CAPES acerta, que é de ter muita maleabilidade. Então, o bolsista pode entrar e ele pode sair pouco tempo depois. A coisa boa no nosso projeto é que a taxa de permanência é muito alta. Então, nós tivemos até hoje cerca de 65 bolsistas no total. Hoje são 33, porque é o maior grupo que já tivemos, nós tivemos pessoas que saíram, outras que vieram. Já se formaram. Exatamente. Porque o primeiro edital do PIBID é de 2009, se não me falo a memória. Nós entramos em 2012. Nesses quatro anos foram 65 bolsistas. Então, muitos saíram, mas eu diria para você que a permanência é de pelo menos 12 meses. A maioria fica mais do que isso. E a professora que coordena esse projeto tem também experiência de ter sido coordenadora da graduação, do curso de história, e tem sempre muito atenta à questão do ensino. Então, no caso, eu perguntaria a sua avaliação de como isso tem melhorado a formação destes professores, destes que serão futuros professores. Como avalia isso antes, porque a professora já está há um tempo na nossa universidade e também já foi professora em outros lugares, de tal maneira que tem como avaliar em que medida se tem melhorado a formação dos professores, dos alunos que vão ser professores? Olha, não existe assim uma... não estabeleceu saindo um método para avaliar esse resultado. Então, eu posso falar a partir do que PIBIDianos que saíram do projeto disseram, porque eu sempre tento perguntar, na medida do possível, como que foi a experiência dele no projeto e aqueles que já estão trabalhando a diferença que fez. Eu sentia antes do PIBID, e você tem razão, eu me tornei coordenadora desse projeto, porque eu percebia uma demanda muito grande dos alunos por iniciativas que dessem a eles justamente essa experiência com o ensino, porque eles queriam ser professores, mas se sentiam muito despreparados e temiam essa situação de aprender a ser professor em sala de aula. Então, o que eu percebo é que o discurso dos alunos é que eles se sentem mais seguros, porque conhecem mais profundamente a escola, entendem um pouco melhor o estudante e já levam consigo algumas estratégias prontas em situações reais que eles observaram, que eles acreditam que podem auxiliá-los em situações que eles vão vivenciar como professores. Então, o que eu percebo, embora a nossa experiência ainda não permita uma avaliação mais consistente, é que, de fato, existe já um resultado que é no sentido de que o PIBIDiano se sente mais seguro para entrar na sala de aula. Ele sabe que ele conhece a escola e ele sabe que ele conhece a diferença entre uma sexta série e o ambiente de ensino de um segundo ano do ensino médio. É, porque eu acho que esse é um desafio nos cursos, nessas universidades de pesquisa, como é o caso da Unicamp, notadamente, mas também as outras, aqui no estado de São Paulo, a USP, a Unesp e outras universidades dedicadas à pesquisa, digamos assim, o fato de que o aluno, muitas vezes, é formado para estudar, aprender a estudar e não aprender a ensinar, que são coisas diferentes. Então, a professora ressalta de maneira muito interessante a adequação etária e não simplesmente pegar um material que uma pessoa de 20 anos utilizou em sala de aula na universidade e levar para uma criança de 10 anos aquele material, que é uma coisa que muitas vezes acabava acontecendo. Então, essa experiência concreta acho que é muito importante. Eu queria, para concluir, professora, que fizesse um balanço, assim, digamos, até no sentido de futuro, como a professora vê a continuidade disso, a importância da continuidade disso e se há garantias também, tanto do governo federal, no caso da CAPES, quanto da universidade, no empenho em que isso continue. Olha, eu observo, a despeito do momento difícil que nós estamos vivendo, com a liberação das ervas federais, que há uma vontade, sim, da CAPES de manter o projeto. E eu espero que eles consigam. Há um grande entusiasmo em todos os lugares onde o PIBID existe, porque ele realmente, ele acena para uma aproximação maior entre a universidade e a escola, num nível de igualdade. A escola vai nos ensinar o que nós não sabemos, aquilo que nós não temos. E nós vamos levar para a escola aquilo que nós temos, numa relação de igualdade que eu acho que é fundamental ser preservada. Então, isso seria muito importante que isso mantivesse, eu estou torcendo para que se mantenha. Outra coisa importante é também, dentro da universidade, nós descobrirmos uma maneira de conciliar melhor intelectualmente a formação do pesquisador e a formação do professor. professor. Porque isso é olhado como duas dimensões um pouco antagônicas, eu acredito que elas não sejam. Devem ser complementares. Exatamente. Então, a gente precisa um pouco olhar para essa necessidade de ter uma boa vontade em relação a esse nosso papel de formador e de professores, e de professores que somos, efetivamente, também. Todos, todos que estamos na universidade somos professores. Olha, professora Nery, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque tenho certeza que o nosso público, que já tinha uma certa noção do que era, tinha uma curiosidade para saber o que é o PIBID e, em particular, no âmbito da história, esse trabalho belíssimo que a professora tem coordenado aqui. Então, queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Eu lembro a todos que os programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV, estão disponíveis também no canal YouTube RTV e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Música 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 Música